Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima. O programa tá super bacana. Além das matérias que a gente tem toda semana, hoje eu estou recebendo a Carol e a Rosália, que são da Rouparia 520. Gente, é uma loja online com roupas incríveis. Sabem aquela roupa de qualidade e que a gente usa, usa bastante? Pois é, assim são as roupas da Rouparia 520 e vocês vão ver aqui no programa. Então fiquem super ligadas. E eu vou começar o programa dando uma dica feminíssima pra quem ama morangos. Você ama morango? Pois é, se ama, imaginem uma empresa que tem muitas tortas de sabores diferentes com morangos. Pois é, a Sodiê. A Sodiê, gente, tem tortas maravilhosas de morango pra quem ama morango. E sempre com a qualidade dos produtos da Nestlé. Aqui em Porto Alegre nós temos Sodiê, na Oto Niemeyer, no bairro Zona Sul, mas são mais de 300 lojas no Brasil inteiro e duas em Orlando. Vai pra Sodiê, ó, que você vai adorar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí